Nós, mulheres negras, sabemos aonde é a nossa dor. Nós, mulheres negras, estamos cansadas de ver nossos filhos não tratados, sabe, Marcelo? Nós estamos cansadas de levar nossos filhos para enterrar. Nós estamos cansadas de ver os nossos filhos, os nossos filhos, sabe, numa bala achada exatamente em direção aos corpos negros. Nós estamos cansadas. Mas nós somos mulheres vitoriosas, porque diante de toda essa guerra, nós só temos uma arma. Nesse exato momento, nós saberemos usá-la. E essa arma que nós temos vai além do nosso voto que nós teremos. É a nossa organização. Eles não poderão fazer mais nenhuma mudança sem nós. Eles não conseguirão fazer nenhuma transformação sem nós. E isso que está aqui, gente, se chama resistência.